E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer uma base para mega hair que pode ser o entrelaçado, o crochê braids ou até mesmo o ponto americano mas para cabelos bem curtinhos que pode ter sido ou por corte mesmo, ou por corte químico ou por alopécia o cabelo pode estar assim com mais ou menos dois dedos ou até um pouquinho menos mesmo ele já dá para fazer esse trabalho, tá ok? Você vai começar a fazer separando as mechinhas que nesse caso eu estou fazendo na horizontal mas você pode também fazer na vertical, isso aí é conforme o trabalho que você for fazer na sua cliente, tá bom? Estou mostrando a vocês a base e estou usando uma linha bem clarinha para vocês visualizarem melhor o lastec, tá ok? Você vai começar fazendo como se você fosse fazer um nó italiano Depois que você deu mais ou menos umas sete, oito voltinhas você dá uns dois ou três noizinhos para ficar bem firme a sua amarração e depois você vai partir por um pontinho seguinte, olha como é que faz você separa a tua mechinha seguinte Perceba bem, olha que a minha mechinha tem mais ou menos um dedinho na horizontal e na vertical você dá uma torcidinha na mechinha de cabelo que você está segurando e junta com a anterior O nome desse trabalho é chamado de ponte é um trabalho com ponte, mas eu vou usar ele para fazer uma base para mega ré que pode ser o entrelaçado ou o ponto americano ou até mesmo o crochê, o crochê braids, ok? Olha, juntei com o outro, dei os três noizinhos E pronto O trabalho é esse, a base é essa e assim você vai seguindo até a altura que você quer Se você já está gostando desse vídeo, olha, não esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações comentar, compartilhar com aquela tua amiga com aquele teu amigo que está entrando nesse mundo do mega ré tá ok? Não se esqueça Isso é muito importante para o crescimento do canal E assim você vai seguir até o final onde você quer Olha, veja bem que eu aproximei agora bem a câmera para ver se vocês conseguem ver melhor Prendeu Eu vou ver se eu faço Eu tirei o meu cabelo ontem Eu vou ver se eu faço no mega ré esses dias ainda e eu vou fazer com esse ponto e vou ver se eu consigo gravar para vocês verem melhor fazendo na cabeça, tá bem? Olha, juntou os dois pontinhos não tem segredo, gente E isso fica super bem preso Esse ponto, ele substitui uma trança e ele tem uma firmeza tão boa quanto de uma trança uma trança na cor tá ok? Isso pode durar de dois a três meses Ah, essa base também esse tipo de trança ela serve até para as pessoas que gostam de colocar a lace, tá bom? E no caso, se for uma pessoa que tem alopecia aquela alopecia areata que tem aquela voltinha é só você ir fazendo esse pontinho em volta nos cabelos que tem entendeu? E depois é só você dar a continuação o trabalho que você for fazer Olha, aí eu tô fazendo um acabamentozinho olha, na pontinha vai ficar bem presinha essa pontinha para não ficar solta e já está pronto a minha base de ponte ou uma falsa trança aí nesse caso você pode fazer o que você quiser você pode estar fazendo o método entrelaçado ou o método do crochê braids olha isso aí vai ficar a sua escolha vai ficar uma opção sua mas esse trabalho assim e gente ele tem uma durabilidade muito grande aproveita que eu sei que você está gostando desse vídeo olha já clica em gostei já curta já compartilha o vídeo comente já se inscreva no canal não se esqueça me siga também nas minhas redes sociais com o mesmo nome Li Cardoso de todo um pouco no Facebook e no Instagram você pode fazer ele na horizontal ou na vertical isso aí fica a sua escolha então se você gostou desse vídeo curta compartilhe comente se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau